De volta com o Notícia da Manhã, 7 horas e 50 minutos, a Polícia Militar do Piauí vem reforçando o policiamento em Teresina para tentar reduzir os números da violência na cidade. Cerca de 200 policiais militares estiveram nas ruas em três dias de operações. Vamos voltar então a conversar com a Gorete Santos, ao vivo, para explicar para a gente o que aconteceu de fato nessas ações e também esse balanço, né Gorete? Que é positivo, felizmente, viu Aline? Esse trabalho, ele reúne tanto um efetivo maior em todas as regiões da cidade, quanto também blitz de trânsito, muitas vezes o helicóptero da Polícia Militar também realizado nessas buscas, é utilizado, né? E principalmente os locais que são mais visitados, mais vistoriados pela Polícia Militar são os de maior movimentação, como bares, restaurantes, paradas de ônibus, enfim, aquilo que está mais vulnerável à incidência de crimes. E o resultado foi positivo, uma redução de aproximadamente 18% no número de ocorrências que são geradas pela própria população. Ainda assim, para se ter uma ideia, foram registradas 659 ocorrências no último final de semana contra 805 no final de semana anterior. A gente tem dados relevantes também em relação à baixa no roubo de aparelhos de celular, que segundo a Polícia Militar foi em torno de 30% essa queda de um final de semana para o outro e demais objetos, o número de ocorrências caiu pela metade. Já os crimes violentos, o roubo com violência, seja uma pessoa passando na rua, seja a estabelecimentos, houve uma redução um pouco menor, mas houve também em torno de 22% a linha. E a gente tem ainda os crimes relacionados à violência doméstica, também com uma baixa de aproximadamente 50% de um final de semana para o outro. A gente vai ouvir agora o depoimento do Coronel Luceno, trazendo outros detalhes acerca dessas operações que estão sendo realizadas aqui na capital. Ele que é o comandante de policiamento metropolitano. Uma estratégia de prevenção, posicionando todos os nossos recursos naqueles locais que demonstram, pelos dados coletados, a possibilidade de ocorrência de crimes e, dessa forma, debelando essa oportunidade que, eventualmente, o criminoso teria. E, no momento em que a população chama através do 190, nós estávamos também perto para reagir mais rapidamente. Por isso, a importância do cidadão estar sempre alimentando o nosso sistema com as suas informações, sejam com denúncias, sejam com comunicação de crimes, seja com qualquer tipo de informação que possa fortalecer o nosso universo de dados, para que nós possamos, trabalhando os dados, fazer uma melhor redistribuição da força policial.